De acordo com a previsão do tempo para o Vale do Aço, mais chuva deve atingir a região até domingo. Quem traz os detalhes é a repórter Gisele Ferreira. Ei, Gisele, coloca o guarda-chuva em dia aí, hein? Por falar em período chuvoso, Nico, a meteorologia é que dos próximos dias seja de dias chuvosos aqui na região do Vale do Aço, viu? A massa de ar fria que chegou nos últimos dias aqui na região sudeste deve permanecer do fim de semana, com tendência de chuvas isoladas em várias áreas aqui na região, durante a tarde e a noite. A temperatura máxima no Vale do Aço deve permanecer aí entre 31 e 32 graus, com sensação térmica de 35 graus. E o tempo vai ficar oscilando entre uma sensação térmica abafada, com chuva, úmido e bastante calor, Nico. No momento agora a gente vê aqui o tempo bastante fechado aqui na região do Vale do Aço. Nós estamos aqui em Patinga, a gente está pedindo aí para o Jackson mostrar como que as nuvens estão carregadas. E de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a probabilidade de chuva para esta sexta-feira é de 5%, já para o fim de semana. Sábado e domingo a probabilidade é maior, 90% de chance de chuva, Nico. A temperatura máxima é de 32 graus e a mínima de 22 graus, mas faz muito calor. Nico? É, o calor combinado com a chuva, vai entender, né? Vai entender, caiu uma aguinha aqui de madrugada em Valadares daqui a pouco. Amanheceu tranquilo hoje, porém, vai dando umas 9 horas, o sol aperta. Como é que está agora, ô bebeano? Será que está quente lá fora? Quando a gente sai que a gente toma que evaposão, né? É! Juiz aí, Gisele, ó! Guarda a chuva, anda com ele para lá e para cá, é assim que funciona.